Você falou uma experiência muito bacana com o Orlando Cani, o seu mestre de yoga. Como essa entrevista foi em inglês, eu gostaria que pudesse falar isso aqui para o nosso canal em português, para o pessoal conhecer essa história. Achei incrível isso. Para mim é um prazer falar do Orlando, porque ele realmente mudou a minha vida para melhor. Eu já tinha, antes de conhecer o Orlando, a minha mãe queria me levar para a meditação transcendental, que é uma prática que você emite um mantra mental durante 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde. e isso traz para você um sentimento meditativo, de crescimento, de intuição, etc. Ela me apresentou a isso, ela me apresentou a yoga, práticas de posturas, respiração que davam. mas todas essas práticas nunca realmente me mexeram, eu sentia uma coisa meio desconfortável, ficar naquelas posições paradas aí, tentando ganhar mais flexibilidade. E eu não tinha uma objetividade, eu nunca senti que aquilo fosse fazer uma diferença. A meditação transcendental nunca me deu nenhuma grande transformação, ou seja, essas experiências, elas tentaram entrar na minha na minha rotina, mas não conseguiram chegar a um ponto de 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 eu realmente apreciar o negócio de uma forma profunda. E já lá atrás eu tinha me enrolado no tapete para ter calma e claustrofóbica, porque na luta você está sempre usando o pulmão. E aí eu fui recomendado a conhecer o Orlando Cani e cheguei no centro dele, no templo dele e ele me tratou com muito carinho e me botou para fazer uma aula com o grupo. E no final da aula ele falou, olha, você está um pouco adiantado para esse grupo, porque aqui eu tenho médicos, tenho celébitos, tenho pessoas comuns, você é um atleta de ponta e eu gostaria de te dar um pouco mais de especificação, um pouco mais para o que você faz mesmo. E começamos a fazer um trabalho individual, onde eu ia para a academia dele duas ou três vezes por semana e na academia dele é um chão de madeira com um espelho na frente, do lado assim, além da janela tem uns espaldados, desde o teto tem uns espaldados até o chão que são grátis e tal. E ali ele começou a me introduzir à bioginástica, que era uma ginástica que entendia o movimento com a espelha... E aí começou a movimentação do diafragma, que aumenta a capacidade de você, a sua capacidade pulmonar e começou a capacidade flexível, de flexibilidade, de explosão, de equilíbrio, de força, de concentração. E ele foi me levando nessa linha de representar tudo aquilo que ele me mostrava. Ele começou a me mostrar, então ficava eu como imitando o mestre, eu ficava de macaco ali repetindo o que ele fazia e fazendo com ele, começando cada vez a ficar mais confortável nas mudanças, mais confortável na aplicação da respiração. E foi um negócio que foi crescendo organicamente. Talvez uns dois ou três meses depois desse começo, eu já estava bem afiadinho no que eu podia esperar na aula, entendeu? Em termos de flexibilidade, em termos de explosão, em termos de equilíbrio, em termos de usar a respiração, mas eu estava sempre consciente nele, focalizado em repetir o que o mestre fazia, entender o que o mestre dizia, tudo preocupado em chegar aonde eu quero chegar, mas passando pelo filtro, que é o mestre falando, que é o mestre dizendo, que é o mestre orientando. E isso me deixava num plano consciente, muito embora fazendo coisas articuladas. Num determinado dia, nós chegamos para treinar e assim que a gente começou a prática, ele recebeu um telefonema. Ele falou, Rickson, continua aí que eu vou pegar esse telefonema. Eu falei, está tudo bem e continuei seguindo. Pela primeira vez, eu não tinha um líder para seguir. Eu estava fazendo a minha própria movimentação, improvisando a minha movimentação e ir respirando e ir procurando entender aonde essa movimentação, aonde essa inspiração vai me levar e eu obedecia praticamente o meu instinto. E comecei a fluir de uma forma única, de uma forma espontânea, de uma forma a tirar o meu raciocínio e botar a minha intuição, a minha vontade, a minha expressão, a minha capacidade de criação, uma coisa bem, completamente, muito mais espiritualizada, muito mais fora de um raciocínio lógico e racional e muito mais intuitivo, muito mais leve, muito mais orgânico. E com isso dito, eu acordei, abri os olhos e eu estava no espaldar mais alto, suando que nem uma bica aberta e ali parado, eu abri o olho e praticamente acordei a realidade. Falei, pô, que diabo, o que está acontecendo? Onde é que eu estou praticamente? Aí eu olhei assim e a primeira pessoa, a única coisa que eu vi foi o Orlando Cânio em pé, no canto da sala e eu saí dali de cima, fui falar com ele, e aí, mestre, o que houve? Não sei o que, ele falou, Hickson, eu não tenho mais nada para te ensinar. Eu falei, pô, o que é isso, mestre, o que você está querendo dizer? Eu falei, não, estou falando sério, porque eu estou observando você há uma hora e 15 minutos, eu tentei interromper o seu treino gritando ou falando alguma coisinha, umas três ou quatro vezes durante esse tempo todo e você não me deu nenhuma atenção, a sua consciência estava completamente fora de você e você estava atuando como um animal, procurando respirar, procurando se movimentar, às vezes você virava uma cobra, às vezes você vira um macaco, às vezes você vira um leão, às vezes você vira um jacaré e a movimentação, ou seja, você entrou num estado meditativo de empty mind, mente vazia, que é o que pode-se dizer um estado de meditação profundo e isso é o que eu tento dar para os meus alunos, isso é a parte que eu acho que é mais valiosa na nossa prática, não é a sua flexibilidade, não é a sua capacidade de ter equilíbrio, mas é a capacidade de fazer com que a sua movimentação articular, respiratória, dê a você uma capacidade intuitiva, porque o animal não pensa, o animal responde a coisa, ele não raciocina, então, quando eu estava nessa prática, eu passava os olhos, eu vejo que você está aí, mas eu não analiso, ah, é o Sandro que está aqui no telefone, essa inteligência, ela vem quando você traz o raciocínio lógico, fora isso, o animal, quando ele passa aqui, ele vê alguma coisa que ele não conhece, ele vê encher a câmera e tal, mas ele não analisa o que ele está, então, eu me senti um animal instintivo pela primeira vez na minha vida e quando o Orlando estava fazendo isso, ele falou isso para mim chorando, emocionado, eu também chorei, porque realmente foi uma dádiva, um presente, uma coisa que eu não esperava, mas que realmente começou a me dar um entendimento de que quanto mais a minha cabeça estiver vazia, quanto mais eu estiver sem raciocínios lógicos na minha cabeça, mais espaço eu tenho para deixar crescer a minha intuição, a minha capacidade de entender e relevar situações com relação a perdão, com relação ao entendimento supremo da vida, coisas que você não pode explicar, mas são coisas que estão dentro de nós e quando você tem um momento de silêncio absoluto espiritual, você vem com a solução, entendeu? às vezes você dorme em cima de um problema e a noite de sono faz com que você acorde no dia seguinte, sabe o que é? Eu vou fazer isso, então eu vou seguir por essa. Muitas vezes a mente quieta, ela aumenta a tua capacidade de entendimento, que parece até que não é lógico, mas às vezes você precisa de uma solução espiritual, às vezes você precisa de uma solução onde a paz de espírito, a capacidade de você saber entregar esse problema para uma divindade superior e falar agora está na mão de Deus, eu não posso resolver mais. Se você tiver a capacidade de fazer isso, muitos dos seus problemas vão ser minimizados, por quê? Porque você tem a condição espiritual de aceitar o resultado final. Então, essa parte espiritual me ajudou muito no meu crescimento como lutador, porque muito embora eu queira vencer, não está sobre o meu controle. E se eu gastar energia pensando que eu tenho que vencer, que eu não posso perder, que eu venço aquilo, que aquilo outro, que eu sou o campeão, que eu sou o representante, e essas coisas já não tem nada de positivo. Então, quando chega uma hora de dúvida, se eu conseguir meditar por 10 minutos, se eu conseguir trazer a minha mente para a paz, eu vou entender que essa paz é o que eu preciso para mergulhar no problema e aceitar a solução que o problema ele traz, seja vitória, seja derrota, seja dinheiro, seja pobreza, seja doença, seja antecipação. Tudo isso você pode minimizar muito se você tiver uma capacidade quase que subconsciente de se relacionar com a situação. Não é uma coisa que você tem que racionalizar ou que você tem que manter na sua cabeça. Você passa dias sem dormir pensando naquele problema e você só está fazendo mal para você porque o problema não vai se mudar e você não tem controle. Então, por que você não fala sabe uma coisa? Eu tenho esse problema, Deus vai me ajudar, eu preciso de alguma ajuda superior. mas se eu não tiver essa ajuda eu vou continuar com o problema mas eu vou continuar vivendo com esse problema. Ou seja, você começa a dar campo a você a ter uma força que vem de cima, que não é uma força que vem de dentro. A sua força que vem de dentro ela tem que ser alinhada com a força que vem das pessoas que gostam de você, dos seus anjos da guarda, de Deus. Porque você tem que contar com isso, tem horas que não depende de você mais, então tem que entregar para Deus. Quanto mais confortável você está nessa transição mais capaz de ser feliz inclusive de ser feliz no inferno. É uma zona de conforto no inferno para poder ter um cantinho lá com ar condicionado e poder viver. isso. Obrigado, Obrigado.